Olá, muito bom dia! Está começando mais um Anote Aí, agenda semanal de atividades do IFSP, transmitida ao vivo pelo Facebook. Eu sou a Daniele. Eu sou o Gabriel. E o Anote Aí está em novo horário, todas as quintas-feiras, às 11 da manhã, trazendo tudo o que rola pelos campos, os nossos editais, inscrições abertas. E você pode acompanhar o Anote Aí ao vivo aqui pelo Facebook, pelo Facebook Live, e deixar as suas sugestões e perguntas aqui na nossa timeline, juntinho com a gente, ao vivo, que a gente já responde para você. Isso aí, Gabriel. E foram prorrogadas as inscrições para o segundo desafio de inovação do IFSP. Agora os interessados podem se inscrever até o dia 27 de abril, ao meio-dia. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu convido a Ana Paula, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e Pós-Graduação. Muito obrigada pela presença, Ana. Agora, fala um pouquinho sobre o que é o desafio de inovação. Então, na verdade, o desafio de inovação é uma competição promovida pelo NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal. E, dentre os objetivos desse desafio, é promover a cultura empreendedora e de inovação dentro da instituição. E aí também ajudar na formação de profissionais mais inovadores e empreendedores. As dez melhores propostas, ou melhor, com a maior pontuação, elas serão selecionadas para uma apresentação oral no primeiro encontro de empreendedorismo, que vai ser aqui no Campo São Paulo, no dia 31 de agosto de 2017. Então, Ana, e quem pode participar desse desafio de inovação? Olha, qualquer aluno regularmente matriculado no Instituto Federal. Mas não é individual? Não, são equipes. São equipes. Está no regulamento, tem todas as regras, podem ser servidores, mas tem todo um regulamento que está dentro do site do Instituto. Beleza. E os alunos se inscrevem como? Dentro do site do Instituto Federal, existe o edital e tem os anexos que precisam ser preenchidos. Esses anexos que precisam ser preenchidos e encaminhados para o e-mail desafio inovacão, tudo junto, arroba fsp.edu.br. Bom, acho que era isso. Muito obrigada pela participação. E você se interessou pelo desafio? Então vai lá, corre no nosso site, fsp.edu.br, e se inscreva, não perca o prazo de inscrição agora até o dia 27 de abril. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, monte sua equipe e participe. Bom, voltando aos nossos informes, o campus Birigui está com inscrições abertas para o programa de permanência de estudantes indígenas e quilombolas. Os alunos que se identificarem com o programa devem procurar a coordenadoria sociopedagógica até o dia 28 de abril. Os estudantes indígenas devem integrar, entregar nessa inscrição, a autodeclaração, uma declaração de sua comunidade sobre sua condição de pertencimento étnico, assinada por três lideranças da comunidade, e uma declaração da FUNAI afirmando que ele reside em uma comunidade indígena ou então um comprovante de residência em uma comunidade indígena. Já os alunos quilombolas devem apresentar os mesmos documentos, mas a declaração de residência deve ser emitida pela Fundação Cultural Palmares. Não perca essa oportunidade. As inscrições seguem até o dia 28 de abril. Mais informações, BRI, que é de Birigui, .ifsp.edu.br. Isso aí. Estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos no campus Bragança Paulista. O primeiro é o curso de Especialização em Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação. As inscrições vão de 24 de abril até o dia 8 de maio e as aulas começam no segundo semestre de 2017. Podem se candidatar a uma das 20 vagas os portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação, principalmente aqueles que se formaram em Tecnologia da Informação. A carga horária total do curso é de 420 horas. E as aulas serão ministradas no período noturno, às terças e quintas-feiras, das 7 às 10h35 da noite. E a segunda dica ainda no campus Bragança Paulista é o curso de Extensão em Historiografia Artística Ocidental e Brasileira. As atividades serão realizadas às quartas-feiras, das 11h30 da manhã à 1h da tarde e em dois sábados que serão definidos pelo grupo de alunos. A previsão de início do curso é dia 3 de maio. A atividade é destinada preferencialmente aos docentes da Rede Municipal Estadual de Ensino de Bragança e também, claro, para os docentes, servidores administrativos e também alunos do campus Bragança Paulista. Os dois cursos, então, são gratuitos, sem mensalidade, sem taxa de matrícula ou de inscrição. Mais informações lá no site do campus Bragança, bra.ifsp.edu.br É isso aí. E o primeiro Seminário de Estudos Linguísticos do Vale do Paraíba, organizado por professores do campus do Jordão, lá na Serra, recebe inscrições de trabalho até o dia 28 de abril. Os pesquisadores de pós-graduação podem se inscrever com resumos de comunicação oral. Já os pesquisadores de graduação e iniciação científica devem se inscrever na categoria Pôsteres. A primeira edição do seminário será realizada dia 26 de agosto, lá em Campos do Jordão, e tem como tema Língua, Discurso e Cultura, reflexões sobre o ensino na sala de aula contemporânea, e tratará de questões relacionadas ao ensino de línguas e à prática de leitura. O evento também conta com mesas redondas, conferências, comunicações orais de pesquisas, em andamento a apresentação de pôsteres e minicursos. As inscrições para todas as modalidades de participação são gratuitas e devem ser realizadas no site do evento. Para isso, mais informações, acesse o site do campus Campos do Jordão, que é o IFSP-CJO, tudo junto, ponto edu.br. Então, e a nossa próxima dica é para os nossos alunos aventureiros. Vamos lá! O campus Catanduva está realizando o primeiro campeonato de carrinho de Rolimã. Só que as inscrições se encerram hoje, no dia 20 de abril, então corre lá para garantir a sua vaga mesmo, porque as inscrições são limitadas a 20 carros. A atividade será realizada no dia 27 de maio, na Avenida Martinópolis. Eu só me pergunto se é uma ladeira. A partir das 7h30 da manhã, o evento é aberto a todos os estudantes e também aos servidores do campus Catanduva. Oito dias antes do evento, será realizada uma vistoria obrigatória para a qualificação do carro para a competição. Todas as informações sobre a competição e também as normas para a construção do carrinho de Rolimã estão lá no site do campus Catanduva, ctd.fsp.edu.br, imperdível. É, o evento promete balançar a cidade, né? E muitas vidicas setadas também. E o campus Cubatão está em busca de voluntários para o projeto de extensão Observatório de Direitos Humanos. Entre as ações que serão realizadas pelo projeto estão cines, debates, leituras e debates feministas, rodas de leituras, leituras compartilhadas de textos sobre direitos humanos, comunicação e direitos humanos, com organização e manutenção de murais de poesia, produção de podcast em difusão de acervo bibliográfico do campus e integração para as redes sociais do Observatório de Direitos Humanos, realizado já nos anos anteriores. São oferecidos quatro vagas e as inscrições seguem até o dia 20, hoje. Então, se você quer ser voluntário desse projeto nobre do campus Cubatão, não perca hoje no site do campus. Entra lá para se inscrever. É o cbt.fsp.edu.br. Muito legal. E o Centro de Referência em Educação Profissional e Tecnológica São Miguel Paulista está com inscrições abertas para 100 vagas em dois novos cursos de extensão gratuitos. O primeiro é o Almoxarifado, Gestão e Manutenção dos Estoques. E o segundo curso, Gestão de Qualidade, Sistemas de Gestão e Certificação. Os interessados podem se inscrever pessoalmente até o dia 25 de abril, na Rua Tenente Miguel Délia, número 130, lá no Centro de Referência São Miguel. Das nove da manhã até as seis horas da tarde. A seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio público no dia 26 de abril. Todas as informações sobre o curso estão, os dois cursos, aliás, estão no edital disponível lá no site do campus São Miguel Paulista. É isso aí. E na próxima semana, dias 27 e 28 de abril, no campus Tupã, será assediada a primeira jornada universitária em defesa da reforma agrária, a Jura. Essa jornada conta com oficinas, mesas redondas, feira de produtos oriundos da agricultura familiar e da reforma agrária. A participação no evento é gratuita e não precisa realizar inscrição. É aberta a toda a comunidade. Então, está aí uma chance de discutir essa causa da reforma agrária no campus Tupã. Então, para mais informações e para inscrição, é o TUP... Ou melhor, para inscrição não, porque não precisa de inscrição. Para informações e detalhes da programação, é o tup.fsp.edu.br. Estão abertas as inscrições para o Programa Institucional de Bolsa de Extensão do Campo Suzano. O programa visa apoiar a participação dos alunos em atividades acadêmicas de ensino e projetos de estudo que contribuam para a formação integrada e para o aprimoramento acadêmico e profissional em sua área de formação. Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário eletrônico que ficará disponível lá no site do Campo Suzano até o dia 23 de abril. Então, vai lá, szn.ifsp.edu.br. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Agora é sobre o Campo São Carlos. Não, é sobre o Campo São Paulo, desculpa. O Campo São Paulo, em comemoração ao Dia da Educação, na verdade, o Centro Acadêmico de Licenciatura em Letras do Campo São Paulo promove nos dias 25, 26 e 27, em homenagem ao Dia da Educação, que é dia 28, um ciclo de debates e palestras sobre educação. Então, se você está interessado no tema, é só comparecer, não precisa de inscrição, comparecer nesses dias no Auditório do Campo São Paulo. Para mais informações e detalhes dessa programação, é o spo.ifsp.edu.br. Agora sim, São Carlos. Agora sim. O Campo São Carlos oferece 30 vagas para o curso de especialização em desenvolvimento de sistemas para dispositivos móveis, que serão ofertados no segundo semestre agora de 2017. As inscrições estarão abertas do dia 24 de abril até o dia 5 de maio. O curso é gratuito e as aulas serão ministradas às quintas e sextas-feiras, das 7h20 até às 10h50 da noite. O curso destina seus portadores de diploma de curso superior e tem como objetivo tornar o aluno apto, por meio de uma abordagem interdisciplinar, teórica e prática, a projetar e desenvolver softwares nas principais plataformas móveis da atualidade. A gente sabe que esse curso é muitíssimo procurado, então não perca o prazo de inscrição, as informações sobre o curso e as inscrições também estão disponíveis lá no site do Campos São Carlos e fsp.saocarlos.edu.br. É isso aí. E a Diretoria de Formação e Educação à Distância promove hoje, dia 20, agora à tarde, às 14h, a Webinar, que é uma série de seminários que vão ocorrendo pela web e o tema de hoje é Experiência na Organização e Realização do Projeto Integrador no curso técnico profissional do IFSP. Então, você docente do IFSP, você que está interessado na questão da organização didática e realização de projetos para cursos técnicos, não pode perder as duas horas ao vivo o Webinar. A apresentação será feita pelo professor Guilherme Bizarro, do Campos Sorocaba, e todos podem acompanhar a transmissão online. Para quem quer saber mais informações sobre o Webinar, inclusive participar e acompanhar, é só acessar o nosso site, o ifsp.edu.br. E a gente encerra a agenda dessa semana com a indicação de uma leitura para esse feriadão que está chegando. A sugestão é o livro Hibisco Roxo, que foi enviada pela aluna do campus Araraquara, Jéssica Rodrigues Pereira. A protagonista e narradora de Hibisco Roxo é uma adolescente que mostra como a religiosidade extremamente branca e católica do seu pai, que é um famoso industrial nigeriano, inferniza e destrói lentamente a vida de toda a família. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem mais informações sobre o livro lá no site do campus Araraquara, arq.ifsp.edu.br. É isso aí. E o Anote Aí dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser acompanhar os eventos que estão rolando, você pode entrar no nosso site, www.ifsp.edu.br, e ainda dar sugestões e indicar eventos aqui para o Anote Aí pelo e-mail anote aí arrobaifsp.edu.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau, bom feriado e até a próxima.